Nas arquibancadas do Frasqueirão Torcedores, no gramado também. No último fim de semana, 16 times entraram em campo pelo título do primeiro campeonato sócio-torcedor. E a turma estava empolgada. Primeiro que incentiva novos sócios, isso é que é muito importante. Segundo, a campanha teve um cunho também de apoio com relação à timimania, então as inscrições foram revertidas em timimania, isso ajudou o clube também. E integra os sócios, na verdade. A gente gosta de futebol, quando não tem futebol para assistir, a gente vem jogar futebol. Então, perfeito. A gente aqui está mais pela confraternização do que pelo título. A gente joga a bola, mas estamos juntos. É uma iniciativa para valorizar esses sócios que todo ano acompanham a gente e eles sentem um pouco da realidade do jogador. Independente do sol forte, no campo equipes concentradas, organizadas, cheias de estratégias. Nós vamos jogar agora a favor do vento, certo? Então, ou seja, nós temos que bater, velho. Se não bater no gol, não vai pegar, não. A estratégia teve correr para o ataque, bloco em massa, ataque e defesa. A equipe ABC Minha Vida tinha até patrocinador. O time joga junto há seis meses, mas para o campeonato precisou de reforço. Essa contratação foi através de um amigo nosso que estuda na UFRN, joga os campeonatos da UFRN e foi chamando os amigos deles de lá e a gente conseguiu montar o time. O craque do ABC Minha Vida é o camisa 11, Edgar. Desse time do acesso, quem você se identifica? Suas características são muito parecidas com quem? Vou de Jones Carioca. Quer dizer que você se inspira no Jones. É, correria dele e tentar fazer os gols que ele está fazendo. E vai fazer também o símbolo do Bolt? Vou tentar. Aí vou fazer o símbolo em homenagem ao Jones. A Jones, a não o Bolt. Essa turma, time do turista, estava animada com o resultado positivo da equipe em campo. Venceram o primeiro jogo. Ah, o nome tem explicação. O nosso time é em homenagem ao vendedor de cerveja daqui. A gente fica junto tomando a cervejinha na hora do jogo e está homenageando ele, a turista. É o turista. Já a galera do ABC Reggae não teve tanto sucesso no gramado. Agora, nas arquibancadas, não faltava fôlego. O ABC é o gol! O ABC é o gol! E o prêmio para essa galera? A gente tem a premiação entre... São brindes de patrocinadores, caixas de cerveja, senhas de cinema, shows, camisas oficiais. E a gente está organizando, se Deus quiser, a equipe campeã jogar contra um combinado de ex-atletas. ABC! ABC!